E aí pessoal, eu sou o Renan Hutap e agora a gente vai estar conferindo o trailer de Fantasy Island Eu não tenho a menor ideia do que é, pelo que eu estou lendo aqui é o final trailer, o último trailer E realmente não vi nenhum primeiro trailer, não sei do que é Vamos dar uma conferida, tem o link do vídeo na descrição, se lembra de conferir lá também Me segue no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, se não aconteceu nada de errado E a gente vai direto para o trailer porque eu não gosto de enrolação, tá ligado? Então, vamos lá, esquece de se inscrever no canal, deixar um... Eu estou empurrando o bagulho aqui para melhorar, tá? Que daí não precisa editar Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um likezinho aí, vamos lá, direto para o vídeo Eu não gosto de enrolação, então vamos assistir o trailer Deixa eu botar o fone, né? Vamos assistir o trailer de Fantasy Island 3, 2, 1 e play Quando a galera ganha um concurso e vai parar numa ilha num filme, nunca é bom Conheço essa louca, não lembro da onde Tá, tá, já entendi Tá bom, né? Vamos arrumar aqui já Cara, eu entendi que a tua fantasia, o teu desejo, aí ele é meio que se tornar uma realidade Mas de um jeito meio zoado Só que aí meio que a mina parece que se juntou com a mina que ela ia torturar E aí apareceu um clone da... Eu não entendi bosta nenhuma, tá ligado? Tu entendeu? Comenta aí, porque velho Eu tô boiando aqui, mano Não tenho a menor ideia do que que tá acontecendo Eu sei que tem a... Aqui a foto tá parada, a mina tá com o olho sangrando preto Parece o Death Stranding Tá ligado? Mas... Meu irmão, é isso daí, cara Eu não tenho a menor ideia do que eu opinar De... Cara, talvez eu assista Talvez, talvez É, não sei Eu vou... Se eu tiver com um tempo livre aí, eu vou Então, eu... Provavelmente eu vou Cara, se inscreve no canal, ativa a notificação Dá um like no vídeo aí, compartilha Vai tá aparecendo aqui o meu Instagram Dá um likezinho lá Dá uma seguida lá, de boa Pra dar uma moralzinha Eu prometo que eu não posto foto pelado Pra ninguém se assustar Mas vai tá aparecendo aqui o link de alguma outra coisa que eu fiz Dá uma conferida aí pra dar aquela moralzinha E lá vem o trem de novo, né Porque eu sou pobre, eu tenho a... Eu não moro embaixo do trilho Mas, tipo, é... É na costeando, tá ligado Cara Eu espero que você tenha uma ótima semana Muito obrigado por ter me assistido Valeu Por que eu fiz isso? Isso ficou muito ridículo